11 horas e 42 minutos, um médico foi condenado pela Justiça Mineira a ressarcir os cofres públicos de Paracatu sob a acusação de declarar falsamente que fazia plantões e cirurgias no hospital municipal onde ele atuava. O Will Nunes tem mais informações. De acordo com informações do Ministério Público, o médico usou declarações falsas e afirmou que fez 512 plantões, 2.111 sobreavisos e 90 cirurgias de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. Ele ainda disse que trabalhou várias horas no período noturno. No entanto, após inquérito civil público, o médico acabou confessando que não fazia cirurgias e nem plantões no hospital. Ele não conseguiu provar o que fazia a lei do serviço administrativo, entre as 13 e as 17 horas em dias úteis. Testemunhas, incluindo as de defesa, contaram que o profissional também atendia em seu consultório. Pois é, além de atender no seu consultório particular, o médico teria exercido função de diretor técnico no hospital sem ter sido designado com isso. Ele conseguiu lançar gratificações indevidas para ele mesmo, passando de um salário de cerca de 7 mil para aproximadamente 20 mil reais por mês. Ou seja, ele passou de 7 mil o salário dele para 20 mil reais por mês. Então, vamos lá, vamos lá.